Olá, boa tarde. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 9 de outubro. A tecnologia da biometria que foi destaque aí nessas últimas eleições e a identificação por meio das digitais vai ser usada também pelos órgãos de segurança pública dentro dos presídios brasileiros. Quem tem mais detalhes é a repórter Daniele Popov. Boa tarde, Daniele. Oi, Alessandra. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Um acordo foi assinado hoje com o Tribunal Superior Eleitoral, prevendo que essa tecnologia que você falou, da biometria, usada na justiça eleitoral, seja também usada para identificar todos os presos do país. Os Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público também assinaram numa cerimônia hoje pela manhã outros dois acordos. Um para a digitalização de todos os processos criminais do país e aprimoramento de penas alternativas e outro prevendo aí políticas públicas que incentivem, políticas que incentivem a adoção de crianças mais velhas. O investimento previsto para essas ações é de 90 milhões de reais do Fundo Penitenciário Nacional. Bom, a intenção com essa biometria, Alessandra, é que o Ministério Público acompanhe a situação do preso para evitar, por exemplo, que esse preso fique mais tempo do que o previsto encarcerado. Outra das medidas previstas aí com a assinatura desse acordo é que o Ministério Público acompanha e evite, perdão, a duplicidade de informações desse preso. Duplicidade, por exemplo, um preso que foi preso no Estado, depois foi pego em outro, evitar aí a duplicidade de informações dessa mesma pessoa. Os acordos foram assinados, como eu já disse, numa cerimônia aqui em Brasília e durante esse evento, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, ele apresentou alguns dados aí sobre a quantidade, a situação carcerária, a quantidade de presos no país, que segundo ele hoje é de 726 mil presos. Bom, a NBR traz ainda hoje o material completo sobre esses acordos, essas assinaturas, né, Alessandra? E a qualquer momento você acompanha mais informações sobre esses acordos aqui na nossa programação. Obrigada, Daniela, pelas informações e um bom trabalho para você. E pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida sócio-educativa vão fazer o Enem em nova data, agora nos dias 11 e 12 de dezembro. Inicialmente, as provas seriam em 17 e 18 de dezembro. O exame pode ser usado para concorrer a uma vaga no ensino superior e quem tem menos de 18 anos pode fazer a prova como autoavaliação de desempenho. Assim como no Enem regular, serão aplicadas quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha e uma redação em língua portuguesa. E ainda sobre educação, o Ministério divulgou hoje os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad 2017. Os dados mostram o perfil dos participantes da edição e indicadores de qualidade da educação superior. Mais de 10.500 cursos de 1.478 instituições foram avaliados. Cerca de 450 mil estudantes participaram da avaliação. Levando em consideração o desempenho dos estudantes, os cursos são classificados em uma escala que vai de 1 a 5. Segundo o Ministro da Educação, Rocieli Soares, os dados do Enad devem ser usados pelas instituições de ensino superior como direcionadores de novas políticas para o setor. As universidades públicas federais, junto com os institutos federais, tiveram um desempenho bom, sempre mais direcionado para, por exemplo, conceito 5 no Enad, as instituições que mais tiveram foram as universidades e institutos federais com 13,1% dos seus cursos com conceito 5. Uma grande concentração entre conceitos 4 e 5, que é um grande destaque positivo para a educação pública federal. É uma avaliação importante que nos dá um norte para que a gente avalie as políticas públicas do Ministério da Educação e de todas as instituições. O Enad e o IDD são indicadores para o olhar pedagógico de cada instituição. Cada curso, cada instituição brasileira, pública e privada, precisa pegar o resultado do Enad para internalizar a discussão pedagógica nesta avaliação. Outro anúncio feito hoje pelo governo federal foi a abertura de novas vagas para tratamento de dependentes químicos em comunidades terapêuticas. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, falou sobre o edital que vai contratar entidades privadas para acolher essas pessoas. Após o longo e exaustivo processo de seleção, 412 comunidades terapêuticas, num total de 9.400 vagas, foram selecionadas para receber as verbas federais pertinentes a esse programa de tratamento e recuperação dos dependentes químicos. Este número de vagas decorre de um trabalho reunido de três ministérios, Saúde, Desenvolvimento Social e Justiça, que combinaram suas verbas. São, no total, 90 milhões de reais já disponíveis e, no esforço concentrado desta semana do Congresso Nacional, outros 38 milhões derão via de votação complementar. O presidente Michel Temer lembrou que esse programa é um exemplo da integração do setor público com a sociedade. Eu tenho a convicção de que este momento é um momento importante, porque é a integração do poder público com a sociedade, e, no particular, com setores sociais voltados, vocacionados para essa espécie de atividade. Eu verifiquei que houve uma seleção entre 600 e tantas entidades, 460, 470 foram selecionadas, portanto, foram pesquisadas, foram analisadas, foram verificadas para que pudessem desenvolver essa atividade. Esperamos que, daqui a algum tempo, nós não estaremos aqui, mas outros poderão vir e dizer, em torno a toalha, esta iniciativa deu certo, recuperou uma porção de gente, porque tanto foi em favor da família e da sociedade brasileira. Nós ficamos por aqui, em seguida o programa Conexão Ciência, fala sobre um dos mercados que mais cresce no Brasil, o de jogos eletrônicos. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9359-5084. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí Legenda Adriana Zanotto